Não, não, João, assim ó, não é, não tem merda na pizza, a pizza é de merda, é bosta mesmo, sabor bosta, sabor cocô, é isso aí a pizza que pediram, João. Mas que absurdo, você mandaram uma pizza de cocô, o que é isso, cara? É isso aí que tava no pedido mesmo, João. Que pedido o que, cara? Dá licença, pode levar embora, não é esse pegadinho que ele não teve graça nenhuma, cara. Não, não, senhor, isso aqui não é uma pegadinha, tá? Assim ó, sou da família de cristões, tô aqui pela justiça, tá? Tô aqui trabalhando e tô assim ó, foi vocês que pediram a pizza e eu só vou sair daqui depois de pagar, quem fez o pedido foi você, João. A gente não ia pedir pizza de merda, né, cara? Foi você que pediu, não foi? Então, cara, quando eu fui ligar pra pedir a pizza, você até brincou que votava em branco. Daí eu fui perguntar pro pessoal e eles nem deram bola, falaram, ah, eu voto branco, eu voto nulo. Daí falaram que era pra mim pedir o que eu quisesse. Tá, e o que que você escolheu? Como ninguém tinha falado nada, o cara perguntou pra mim qual era. Daí eu falei pra ele, qual que é merda aí? Ó, não falei? Mas fica tranquilo, João, eu vou fazer 48 vezes pra tu. 48? 4 anos? É isso aí, vocês vão passar 4 anos pagando por essa merda aí. Quando a maioria se omite, a minoria escolhe merda pra todo mundo, tá ligado?